A formatura dos soldados do 25º Batalhão será dia 6 de janeiro e a solenidade militar acontecerá dia 10. Para arrecadar dinheiro para a festa, os militares realizaram uma rifa, com prêmios doados de empresas da região. O sorteio dos cinco produtos foi feito na última sexta-feira. Os vencedores foram Tânia Roberta de Caraíma, que ganhou um produto de beleza, Josiane Melo de Altonia recebeu o ventilador, o celular foi para João Miguel Rodrigues de Umarama, o tablet para o Júnior também do município e a cama boxe foi para Márcio Guimarães de Alto Piquiri. Foi iniciativa dos alunos, junto com a coordenação, conseguimos correr atrás de levantar alguns prêmios para poder ajudar no costeio para fazer essa rifa e todo o rendimento da rifa vai ser revertido para a nossa formatura. E você falou que foram momentos de muitos trabalhos, de muita luta, dessa turma que vai aí ser lançada, na verdade, para essa carreira militar. Como é que você está se sentindo em nome da equipe? A gente se sente muito orgulhoso, porque a gente, todo mundo sabe como que foi difícil, como que foi cansativo. É um choque de realidade muito grande para a gente, né? Então, toda essa mudança de estilo de vida e a questão da hierarquia, disciplina que a gente aprende aqui, então, está todo mundo saindo de cabeça erguida, de cabeça com muito orgulho, porque é uma fase nova que a gente esperou muito, foram mais de três anos esperando pela convocação do concurso. Então, todo mundo está muito contente, muito satisfeito, né? A ansiedade agora já vai diminuindo, como a gente já começa a sentir agora nos estágios operacionais, um pouquinho do gosto do que é ser policial militar, né? 40 soldados irão reforçar a segurança do município e região. Nossa formatura oficial vai ser no dia 10 de janeiro, lá em Maringá. Vai ser todo o terceiro CRPM, vai estar reunido com o comandante da regional, juntamente com o governador Beto Richa, né? Soldado, agora a população pode esperar o trabalho de vocês aqui? Com certeza. São 40 alunos que estão saindo com muita força de vontade, com muita garra, com bastante determinação e, principalmente, bem treinada, com a vocação, ciente da vocação e, principalmente, do nosso objetivo, que é proteger a segurança da população. Então, vamos lá.